Também está um outro ladrão, Jesus no centro. E ali um vai crer no Senhor Jesus e o Jesus vai falar pra ele Hoje mesmo, se tu crês, tu estarás no paraíso comigo. Porque ele diz assim, nós temos crime, fizemos coisas erradas, mas esse que está aqui, ele nada fez. E o outro não acreditou, mas um não crê. O que importa pra Deus é quem crê. O que importa pra Deus é quem tem fé. Porque sem fé, sem crer, é impossível você agradar a ele. Então Deus olhou pra ele e Jesus olhou e falou, me agradei. Hoje mesmo, se tu crê, tu vai estar lá. Então a Bíblia diz que Jesus, ele está na cruz. Mas quando ele está na cruz, ele vai passar pelo Jéssimo. Onde a Bíblia diz que Jesus, ele já vai sentindo os princípios das dores antes de estar na cruz. Ele já começa a sentir no seu corpo as dores do mundo, as dores dos nossos pecados. As dores que eu e você, ele carregou sobre si. Ele levou na cruz. E Isaia vai dizer, dele não fizeram caso algum. Nele não havia formosura. Aleluia, fizemos dele pouco caso. Ele é o castigo que não trouxe a paz. Ele é o Exu, a magia. Ele é o Emmanuel. Ele é Deus conosco. Foi pra isso que ele veio. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. O culto é sobre família. Ele vai dizer pra Zaqueu, eu estou passando aqui. Zaqueu vai correr, vai subir pra uma árvore e vai chamar a atenção de Jesus. Jesus vira pra ele, olha pra ele e fala, desce depressa. Por quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Através da sua atitude. Através do que você fez pra me ver. Hoje eu quero. Então hoje você está aqui. Você abri mão do teu cansaço. Você abri mão de estar vendo Netflix. Você abri mão de estar no Facebook. Você abri mão de outra coisa. Por quê? É o que Davi vai dizer. Aí eu poderia estar em mil outro lugar. Mas mais vale eu estar na casa do Senhor adorando a Ele. Eu poderia estar lá em casa. Eu poderia estar descansando. Mas eu vim adorar esse mês. Se você vem adorar a Ele. Joga sua mão pra cima. E desralha pra candalabá. E mostra pro diabo que 2020 já foi. E você tá de pé na tua escultura. Ninguém mexe. Ninguém toca. Deus não vai permitir ninguém te tocar. Por quê? Porque foi Ele que te levantou. O texto diz. É que foi necessário que Ele fosse para que se cumprisse. E lá no Getsemane vai falar. É chegada a hora. Que o Filho do Homem vai ser entregue. E o Alguém do discípulo vai dizer. Mestre. Tô contigo até a morte. Tô contado. O galo vai cantar. Tu vai me negar. É chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue. E essa hora já vem. E chega juntos. Com aqueles homens. E prendem as pessoas. O que eu quero dizer pra você nessa noite. É que você vai passar por algumas coisas. Você vai passar por momentos de traição. Que pessoas vão trair vocês. Pessoas que você depositou a tua confiança. E passou o momento. Te entregou por 30 moedas de prata. Pessoas sem caráter. Que batem no teu ombro. E falam que vai estar contigo. Mas não vai estar. Mas Deus é aquele que fala assim em Isaías. Se tu passar pelas águas. Eu tô contigo. Se tu passar pelo fogo. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te esforço. Olha pra cama. A palácia. Ô Jeremias. Por acaso falaria eu. E não velaria. Olha pra cá Jeremias. O que é que você vê? Eu vejo uma vara. De amendoeira. Vixe bem. Eu vejo pela minha palavra. Eu falei que vou fazer. Eu vou cumprir. Eu não sou filho do homem. Para que linda. Eu não sou filho do homem. Para que me arrependa. Se eu falei que vou te levantar. Eu vou te levantar. Se eu falei que eu te chamei pra bregar. Tu vai bregar. Se eu falei que eu te chamei pra pastorear. Vai pastorear. Se eu te chamei pra evangelizar. Vai entrar na paropeba. Vai entrar no DIC2. Vai entrar no Jardim Camacho. Na vida ideal. No barco vai. Aonde quer que você. Aleluia. Deus manda você ir. Você vai ir. Porque a palavra já disse no início. Onde quer que tu andares. Serei contigo. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te esforço. E não temas. É teu Deus. Mas não. A Bíblia vai dizer que Jesus vai ser traído. Foi vendido. E vai pra cruz. Agora o nosso Cristo. Ele está no madeiro. Agora o nosso Deus. Ele está lá. Sofrendo todas as dores da humanidade. Cumprindo. O que a gente leu aqui. Foi necessário. Para que se cumprisse. A escritura. Qual era a escritura? Que Deus enviou o seu filho. O Nigérito. Para todo aquele que nele. Não perda. Mas tenha vida a ele. Foi pra isso que ele veio. Ele não só vem buscar você. Ele vem buscar. A sua esposa. O teu marido. O teu irmão. O teu primo. Um dia você vai falar. Igual Josué. Vai bater no seu peito. E vai dizer. Eu e minha casa. Você viremos ao Senhor. Se salta a nós. Pensou que ele ia aprender. O teu primo. O teu parente. O teu irmão. Nas carras dele. Hoje em 2019. Tu vai fazer diferente. Jejua mais. Ora mais. Busca mais. Dobra mais o joelho. Vai na madrugada. Vai lá. Fecha a porta do teu quarto. E no secreto. Deus. Você busca ele. E em público. Ele te recompensa. Quem viu teu parente lá no mundo. Em 2020. Vai ver ele dando testemunho. Cortei para a presença. Por quê? Porque tinha treinando por mim. Tinha alguém gostando por mim. Você não está de pé por conta de própria. Tem os manhos dobrados. Por você. Intercedendo. Para quê? Para você não cair. O teu pastor ora por você. A sua pastora ora por você. Sabe o que Jesus vai falar? Vá ver o teu. Satanás hoje mesmo me pediu para acelerar com a tua alma. E se eu não tivesse intercedido por vós. Ele já tinha se peneirado e malhado você como um trigo. Tu está entendendo? Tu está de pé. Não é por vontade própria. Tu está de pé porque você tem alguém que intercede por você. E esse um se chama Espírito Santo. O que o Romano vai dizer? Até congemido e inexprimível. Eu levo a intercessão. É para Jesus. E Jesus intercede para Deus. Mesmo sem voz. Mesmo com pouca força. O Espírito Santo dentro de você. Congemido nem palavra. Ele consegue interpretar o que você está passando. O que você está sentindo. Através de um sentimento ao qual ninguém consegue entender. Mas ele entende. Aleluia! Então Jesus vai dizer. Foi necessário para a psíquia. Por isso é escrito. E ali o texto diz. Já vou encerrar. Que um do lado direito e do lado esquerdo. Na cultura e no costume do povo. Ele quebrava os ossos. Quebrava as pernas. E eles retiravam ali. E jogavam uma vala. E ali o resto do ser humano. Daqueles homens. Os abortos vinha e comia. Mas o texto que nós leu. Que esse daqui não é qualquer um. Esse daqui não é um ladrão. Esse daqui não é aquele que roubou nada de ninguém. Esse daqui é aquele que Isaías vai dizer. Esquimá finge dará a luz a um filho. Aleluia! Aleluia! E se chamará Emmanuel dos Colosco. Esse daí é aquele que vai vir libertar o seu povo. Das mãos de Satanás. Esse que está vindo aqui. Que está sendo crucificado. Não pode mexer na estrutura dele. Porque é ele que vai lá pegar a chave do inferno. A chave da morte. E vai mostrar para Satanás. Para quem que ele veio? Quando ele está na cruz e ele diz pai. Está consumado. Ele está dizendo para Satanás. Você perdeu. O véu de cima para baixo vai se rastrar. E todo mundo que ia no sacerdote. Antigamente Deus está falando para você. Não precisa recorrer longe de ninguém. Refecha a porta do teu quarto. O véu já foi rastrado. Você tem livre acesso. Para me adorar. Se eu fosse você. Aproveitava esse momento. E adorava esse Deus. Abra a cana lá, boraça. Não precisa intermédio de ninguém. Abre a tua boca. Fala com o teu Deus que é. Ele te ouve. Eis que meus ouvidos não estão gravados. Para que eu não possa te ouvir. E nem a minha mão está encolhida. Para que eu não possa te abençoar. Perdiste. Mas não perdiste bem. Perdiste mal. Porque quem pede com fé. Recebe sem credo o vosso coração. Quando vós pedir. Pede sem dúvida. Por acaso pode um pai, um filho pedir um pão. Ele dá uma pedra, uma serpente. Deus nos vai dizer assim. Aquele pai, sendo ímpio. Deu todas as dádivas para o seu filho. Quem dirá o vosso pai celestial. Que está no céu. As pessoas não sabem o que diz. E aqui o texto diz. E vocês se colocam de pé. Por favor. A igreja se coloca de pé. Quando Deus, ele fala uma palavra para a gente. E eu saio de casa. Deus já tinha ligado essa palavra. Glória a Deus. Em 2019. Muitas coisas aconteciam na sua vida. Na minha vida. Só Deus sabe o que você passou. Para você estar de pé aqui hoje. E tem pessoas que olhou para mim. E para minha esposa. E satanás. Usando a boca de uma pessoa. Olhou para a gente e falou. Até a data tal. Eu quero ver se vocês permanecem. De pé. Eu quero ver até onde esse relacionamento vai dar. Casamos. Estamos sete meses para oito meses juntos. E um dia. Quem viu essa mulher por aí andando. E não acreditava nela. Alguém liberou uma palavra. Se não vai ser. Não vai conseguir desonar ela de cima. Vai ser. Porque a minha. Na estrutura dela ninguém mexe. Na estrutura dele ninguém mexe. Se eu fosse você. Aleluia. Levanta a sua mão. Estende para a sua casa. Porque eu estou vendo aqui. Satanás querendo desestruturar a família. Eu estou vendo aqui. Satanás querendo desestruturar a sua casa. Satanás querendo bagunçar o tempo. Mas nessa noite eu tenho uma palavra. E mando um tempo para você. Ninguém mexe na sua estrutura. Sabe por quê? Eis que ele me tirou de um lado enxuto. E cheio de louco. E pôs os meus pés sob uma rocha. Firme na palavra. Essa rocha. É Jesus de Nazaré. Essa rocha. É Jesus de Nazaré. Ele estende a sua mão. Para repreender todo o principado. Toda a potestade. Todo aquilo que vem de encontro. A nossa casa. A nossa família. Toda a palavra contrária. Palavra de maldição. Igual Pará que tentou amaldiçoar o povo de Israel. A palavra era. Se culminar para Jerusalém. E amaldiçoar. Vai ganhar uma bolsa de ouro. Deus olha lá de cima para aquele homem. E diz assim. Você não pode amaldiçoar Jerusalém. Quando ele vira a mão para estender. Amaldiçoar Jerusalém. Deus escondeu o encontro daquele homem. E a palavra diz. Que a palavra de nele sai assim. Não vem disso aí. Eu amaldiçoar. Eu amaldiçoar. Deus troca o disquete na cabeça do homem. Deus troca a palavra daquele homem. Deus envia o anjo. E a palavra que ele libera é. Eu não posso amaldiçoar. O povo que nem mesmo o Senhor amaldiçoar. Contra Israel. Não há encantamento. Contra Israel. Não tem mais atenção. Macuba não pega em você. Feitismo não pega em você. A sua estrutura. Está em Jesus de Nazaré. Ninguém mexe em você rapaz. Quem mexe em você. Mexe com Deus. Quem toca em você. Toca em Deus. Cola a data em Abilão. Você meteu-se com Moisés. Deus abre a terra. E pole ele e a família dele. Quem mexe em você. Vai se ver com Deus. Ninguém mexe no seu ministério. Bota a mão no seu coração. Ninguém mexe ele em mim. Eu tenho um dono. E ele se chama. Ele é sua. Ele é o Deus conosco. Ninguém mexe em mim. Ninguém troca na minha estrutura. Foi ele que morreu lá na cruz por mim. Foi ele que gritou. Está consumado. Foi ele que verteu seu sangue e carnesim. Foi ele que padeceu. Ele levou sobre si. Todas as flores. Toda a maldição. Ele levou sobre si. Aleluia. Toda a doença. Tudo aquilo que tinha sobre nós. Ele levou. Ele já pagou o preço. É uma glória e obediência. Não precisa sacrificar. É melhor obedecer. Do que sacrificar. O Deus já foi rascado. E você tem livre acesso. A esse Deus. Olha Deus. Vista os teus olhos. Olha aí que eu já peguei. Aleluia. Compa aí. Olha Deus. A artimanha de Satanás. É desestruturar um crente. Porque Deus leva a Ezequiel. Vista os teus olhos. Que eu estou orando. E estou falando da palavra. A palavra do Senhor diz que Deus leva a Ezequiel. Não vale de ossos secos. E fala pra ele. Ezequiel. Tu crê que esses ossos possam reviver? Ezequiel diz pra Deus. E fala. Senhor. Tu o sabe. De repente tem alguém na tua família que está caído. De repente tem alguém na área do seu relacionamento. Alguma área que está caído. De repente alguém lá dentro do teu trabalho está caído. De repente alguém dos teus irmãos se encontra lá no mundo. Ai Deus vira pra Ezequiel. Dá e volta. Dá e volta. Não vale. Por acaso pode reviver esses ossos Ezequiel. Aleluia. Ele diz assim pra Deus. Senhor. Tua mente tu o sabe. Aleluia. Deus vira pra ele. Então profetiza. Aleluia. Enquanto tu está aqui. Profetiza que o teu filho vai voltar pra princesa. Enquanto você está aqui. Profetiza que o teu irmão vai voltar pra princesa. Porque o osso seco pode entrar no chão. Deus está falando pra Ezequiel. Profetiza é com o profeta. Mas pra levantar a estrutura é comigo. Aí Ezequiel vai dizer. Então já que o Senhor liberou a obra. E profetiza é comigo. Ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. O osso de lá vem pra cá. Quem tá longe começa a se juntar. E a estrutura começa a levantar. Aquele que um dia tava caído. Aquele que um dia estava abrastado. Aquele que um dia estava adorando um santo elástico. Hoje está de pé na presença. Tá pregando. Tá orando. Tá louvando. Está adorando. Está evangelizando. Quem te viu por baixo. Vai ver você por cima. Porque Deus, mesmo que você esteja por baixo. Ele vai levantar a sua estrutura. E na sua estrutura. Ninguém vai mexer. Ninguém mexe. Ninguém vai mexer. Fica tranquilo. Lembre dessa palavra nos meus ossos. Sabe o que é que o Davi vai dizer? Aqui eu encerro. Enquanto eu me encalhei. Os meus pecados. Envelheceram os meus ossos. Não adianta querer se manter forte de pé. Mostrando uma estrutura. Que nem mesmo você sabe que não tá tendo. E ocultando algumas coisas por dentro. Que Deus lá de cima tá vendo. Davi ele vai ter que botar pra fora. É por isso que ele vai dizer. Enquanto eu me encalhei. Daquilo que tava me corroendo por dentro. Os meus ossos se envelheceram. Mas quando eu botei pra fora. É onde ele vai dizer. O que darei eu ao Senhor. Com todos os benefícios que ele me tem feito. Davi ele tá querendo dizer assim pra Deus. Como eu posso dar algo pra esse Deus que não precisa de nada. Como eu posso dar algo pra esse Deus que é dono do ouro. É dono da prata. Mandem tudo, pode tudo. Como que darei eu ao Senhor. Ele tá pensando. O que que ele pode dar pro Deus que não precisa de nada. Eu queria chamar você aqui na frente. Algo que de repente dentro de você te corrói. Você não tem coragem a ver nem mesmo pra tua postura. Nem pro tempo que estou. Mas nessa noite a palavra de Deus é. Deus no teto. A tua estrutura fica de pé. Mas enquanto você não botar pra fora. Aqui no altar. Não tem uma estrutura que fique de pé. Você que tem uma causa na justiça. É culto de família. Você que pensa. Aleluia. Eu quero ver meu filho de volta pra presença. Sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Eu tenho um irmão que tá afastado. Poxa, eu tô triste. Sai do teu lugar e vem. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a coluna da nossa casa. É você que busca. Se você tá de pé, a família tá de pé. Se você cair, a família é desestruturada. Aleluia. Isso é verdade. Então, sabe o que que Deus tá falando pra gente hoje? Hoje é noite de renovar. Tô. Tá descendo um calço de Deus no mundo espiritual pra fortificar. Porque na velha ele vai dizer a sua estrutura. A tua palavra é remédio pro meu exócio. Davi tá dizendo. Enquanto eu me calei, o meu exócio envelheceu. Mas depois ele vai dizer. A tua palavra, Senhor, é remédio pro meu exócio. Sabe o que ele tava falando? Outra hora a minha estrutura no meu exócio tava envelhecendo. Mas agora o remédio que é a tua palavra vai me tal e não vai me fortalecer. Vai deixar meu exócio mais forte. A gente quer fazer isso contigo, gente. Ó, Pai, não aqui está os teus filhos na tua mão. Deus é Deus. Ó, Pai, ninguém sabe, na verdade, mas não precisa falar pra ninguém o que estamos passando, não. Mas também a tua palavra diz, quando tudo deixares perante o altar, perante o Senhor teu Deus. Aquele que deixa e confessa no altar, alcançará misericórdia. Não adianta às vezes confessar no quarto. Não adianta confessar com um amigo mais íntimo. Sabe que a palavra de Deus diz? É no altar. É no altar que tem que deixar o problema. É no altar que tem que deixar o que tu precisa. É no altar que eu levanto a tua família. É quando você deixar no altar, alcançarás a misericórdia. Ó, Pai, está aqui os teus filhos que vinham. Ó, Pai, vocês têm alguém cair na família. Ó, Pai, se às vezes nós mesmos, às vezes nós que nos encontramos. Ó, Pai, num momento de fraqueza, desanimado. Aleluia, não dá vontade de pegar uma palavra. Não dá vontade de ler a Bíblia. Não dá vontade de subir um monte. Quem nunca passou por isso, Senhor? Ó, Pai, as vezes vem o desânimo. Ó, Pai, não vem de nós orar pela madrugada. Nós quer dormir. Ó, Pai, vem de nós interceder pelo nosso parente. Nós oramos por todo mundo, mas não ora por o irmão que tá afastado. Nós oramos por todo mundo, mas não ora pra mãe entrar pra presença. Nós oramos por todo mundo da igreja. Nós não ora pela Maria, não ora pela esposa. Namora, não ora pela candalabaráxia. É bom vocês, alabaráxia. Deus vai colocar tua família de pé. Te falta. Ó, Pai, tô no teus filhos e as tuas mãos. Ó, Pai, eu entrego essa oportunidade. Não deixa que ninguém saia aqui de mão vazia. Porque da mesma maneira que entrou, não vai sair. A tua palavra vem, não volta vazia. Se vem, faz o efeito que lhe abaste. Ó, Pai, eu te entrego cada um em mulher. Mulher, mulher, Senhor, que venha aqui e solta. Ó, Pai, porque é no altar que é o lugar de resolver o problema. Tem pessoas que querem resolver o problema, não tá. Põe na pancada, não precisa disso. É no altar! Eu entrego a cada família, a cada filho. De repente, tem pessoas aqui, mas o filho tá lá na boca de fundo. Mas é toda operosa, não pode descartar de volta. Porque tu é poderoso mesmo, Deus que opera aqui, opera lá. Eu te entrego, Senhor, essa família. Abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço minha rima por ter.